Alô Vanessa, esse aqui é o seu Banjo, beleza Vanessa? Muito obrigado pela compra em minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Seu Banjo BM 1111, elétrico, beleza? Bonitão conforme você viu na foto aí Tô te mandando o vídeo dele aqui pra você ver que ele tá inteirão, zerado E logo logo tá chegando na sua casa, beleza? Muito obrigado pela compra Você Vanessa de Minas Gerais, beleza? Valeu Se você ainda não comprou, entre lá www.emersonbrasamusic.com.br Compre até 12 vezes no cartão